E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar algo bem interessante sobre o novo CSGO Free Como que vai funcionar o novo CSGO, mas só que o Free no CS2 Eu acho que é uma coisa muito importante de se comentar Porque eu sei que vocês querem saber sobre esse assunto Porque muitas pessoas não tem condição de comprar o Prime etc E cara, ó, tem uma novidade pra vocês Aqui que acompanha o canal do CSGO, que deixa o like em todos os vídeos, tá bom? Que é o seguinte, eu, o CSGO, vai fazer vários sorteios de Primes pra vocês nesses últimos tempos, tá? Então mano, se você aí é novato no CS ou às vezes não tem condição de comprar um Prime Se inscreva no canal do CSGO, deixa o like aí nos vídeos, tá bom? Porque muito em breve eu vou estar doando Prime de graça pra vocês Rapaziada, sempre que vocês forem fazer uma recarga lá no K-Drop pra ganhar skins no CSGO Sempre, rapaziada, coloca o promo code DNXCSGO pra tá ajudando a lenda, mano Porque pô, o cara é humildaço, faz vídeo lá no YouTube E, mano, pra vocês terem ideia, mano Isso daqui foi tudo usando promo code DNX Se você conhece o K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site, ganhar 50 centavos Clica no primeiro link na descrição E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição Vamos lá, galera O CSGO Free, antes de começar a falar sobre o CSGO Free A gente tem que ressaltar que é um jogo totalmente sem lei É um mundo onde que você pode chegar e fazer o que você quiser Não bem o que você quiser Mas você tem acesso a fazer qualquer coisa Porque se você tomar banho é só criar outra conta e voltar pro game, né? Você só vai perder um pouco do seu progresso Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Não vai adiantar em nada Mas a gente tem que conversar um pouco sobre o que vai vir de mudanças no CSGO O CSGO Free, o CSGO Free, rapaziada, ele tem uma grande tendência de ser um jogo bom Porque atualmente o CSGO Free, ele não é jogável por questões de cheaters São muitos cheaters que se tem no CSGO 2 Que a gente tem que ter essa mudança A gente precisa dessa preparação Numa melhoria, o jogo vai só decaindo, decaindo, decaindo Igual o CSGO Free hoje É jogável? É Mas muita gente que tá lá joga só por jogar É novato, é iniciante Aí chega no jogo basicamente com outra mentalidade Fala assim, pô mano, caraca, o jogo é assim Tem muita gente que compra o jogo, galera O CSGO Free Justamente pelo fato de que quer conhecer o jogo Quer ver como é que funciona É iniciante no jogo Se vale a pena jogar, etc Porque a maioria das pessoas que jogam o CSGO hoje De verdade, o CSGO Tem Prime, joga no CSGO competitivo Ela só vai no CSGO Free só se for alguma zoação Alguma coisa do tipo, certo? A gente tem que lidar com isso O CSGO Free é um jogo O CSGO 2, o CSGO normal é um outro CSGO O CSGO Prime é um outro CSGO, entendeu? São pessoas diferentes E pra pessoas e nichos diferentes Então vamos lá, galera Esse CSGO Free, a gente tem muitas coisas Que a gente pode vir a estar chegando nele A primeira coisa, galera É o novo anti-cheat Que se chama VAC Live E como eu comentei no vídeo retrasado Ou no próximo vídeo Que eu não sei quanto vai sair essa sequência Eu comentei sobre ser um cheater da ban ao vivo, mano Você já pensou nisso? Já parou pra pensar que vai ter grupos de pessoas ao vivo Analisando partidas que forem acusadas de cheaters? Tipo assim, o cara denunciou aqui Já vem um cara, um staff E olha e fala assim Peraí, esse cara que tá cheatando mesmo Já dá um ban nele Já cancela a partida Mano, o trem vai ser sinistro Eu não sei se esse VAC Live vai funcionar muito bem Pelas pessoas do CSGO Free Mas se tiver compensando o CSGO Free também Meu amigo, vai ficar algo simplesmente fantástico Mas se não tiver também de funcionar da maneira que o anti-cheat novo é Porque ele é novo Então novas coisas têm que ser criadas, né, mano? Tipo assim, as pessoas que criam cheater Talvez nem sabem como é que vai funcionar o novo anti-cheater do CSGO Você como gosta de usar um hackzinho aí, safado? Você pode ficar ligeiro aí Porque o CSGO 2 vai clamber todos esses hacks seus aí Mas basicamente muitas pessoas usam cheater no CSGO E infelizmente atrapalha algumas pessoas que estão tentando evoluir no jogo Que tá querendo jogar o jogo sério Então isso aí é complicado que a gente tem hoje na comunidade E pro CSGO Free, galera, eu creio que vai ter algo diferente, tá? Algo de pessoas avaliando, de pessoas trabalhando no jogo Pra que não tenha muita baderna, tá? Pra ser um jogo mais situado de teste Se você entrar com algum cheater É que nem, tipo assim Se você pode ver a GC A GC é um anti-cheater muito fraco Entre aspas, tá, galera? Desculpa eu estar falando isso Eu não tenho que ficar falando isso aqui também nesse vídeo Mas quem conhece a GC O pessoal fala que os criadores de cheater aí Eu tô falando o que eu vi pela informação Não da minha boca que eu tô falando isso Basicamente Dizem que é um anti-cheater bem fraquinho, entendeu? Que os caras conseguem burlar bem fácil Profissionais Não é tão fraco Mas profissionais conseguem entrar Muitos profissionais usam cheater no CSGO Fiquei de cara de saber isso Lá no canal do Murilo RT Eles falando Muitos profissionais hoje no Brasil Utilizam hack legit, cara Eu fiquei impressionado com essa atitude dos caras É isso aí, rapaziada Esperamos Comenta aí o que o senhor acha da minha opinião Comenta aí também a sua opinião de fato, né? Pra gente saber o que o senhor acha Vamos conversando aí Vou tentar responder geral E é isso aí que a gente tá esperando Pro CSGO em 2023 Barra 2024 Bom, rapaziada Um grande abraço a todos vocês Eu não sei se no momento dessa postagem Dessa publicação Eu vou estar em viagem Porque eu tô fazendo alguma viagem aí E então Eu vou tentar gravar algo pra vocês Sobre essa viagem E vou postar aqui no canal Muito em breve vocês vão estar recebendo Um grande abraço no coração de vocês Valeu, falou e fui Um grande abraço no coração de vocês